Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, vou trazer para vocês mais um vídeo, tá? No dia de hoje, espero que vocês gostem, tá? Vou me apresentar para quem ainda não me conhece, meu nome é Reinaldo, eu tenho um delivery de açaí, trabalho aqui da minha casa e trago conteúdos para vocês diariamente, tá bom? Então eu espero que vocês gostem de conteúdo e que seja interessante para vocês, tá? Se você achar que alguém da sua família, seus amigos aí, deve estar vendo esses vídeos, tá? Acompanhando o nosso conteúdo, compartilhe com ele, tá? O vídeo, que pode ser interessante, tá? Pode ser uma nova renda extra aí, que seu amigo, seu familiar pode estar adquirindo, beleza? Antes de mais nada pessoal, já quero agradecer aí aos 24 mil inscritos do canal, tá? Para nós aí é uma honra, tá? E uma grande vitória aí, saber que a gente chegou aonde nós chegou, tá? Então já vou agradecer vocês mais uma vez, não me canso de estar agradecendo aí, tá? Os inscritos do nosso canal, beleza pessoal? E comunicar também, se você não viu ainda o vídeo, tá? Que a gente monetizou o nosso canal, né? Graças a Deus. E eu deixei um vídeo, pessoal, aqui no canal, tá? É um dos últimos vídeos, é... Onde eu falo como que eu fiz para estar monetizando o canal, tá? Qual foi a forma que eu fiz, qual a estratégia que eu usei, tá? E qual foi o espaço que eu tive que percorrer aí para estar monetizando, tá pessoal? Então se você tem interesse aí, se você tem um canal que está lutando aí também para estar monetizando, você pode estar assistindo esse vídeo e vendo lá quais são os requisitos, tá? E como você chegar até esses requisitos para estar monetizando também, beleza pessoal? Então acompanhem lá, vale a pena, tá? Foge um pouco aí do nosso conteúdo no canal, tá? Mas também é uma alta ajuda aí para vocês, tá? E para alguém. Esses copos, pessoal, que eu estou mostrando para vocês aqui, foram um dos pedidos que saiu ontem, tá? Que eu consegui gravar. Então se você ainda não viu lá no shot esses vídeos, eu estou trazendo para vocês aqui, beleza? E espero que vocês gostem, beleza pessoal? Vocês viram aí que o meu padrão são três camadas de recheio, tá? E apenas duas de açaí. E não sei se vocês percebeu também, pessoal, eu sempre estou colocando o leite condensado primeiro no copo, tá? Essa é a forma que eu utilizo, a forma que eu venho utilizando, beleza pessoal? Vou falar para vocês aqui, se você está começando, não sabe com qual copo trabalhar, qual material é melhor, tá pessoal? Vou falar para vocês, eu utilizo aqui o copo Cristal Copo, tá? Da marca Cristal Copo e Rio Plastique. Todos eles, pessoal, são copos PP, liso, tá? São diferentes daqueles copos que parecem aqueles de festa, tá? Que a gente costuma tomar nas festas com refrigerante. Então esse aqui, ele é liso, ele não tem aquela ondulação. Então beleza pessoal? Ele é um copo muito reforçado, então se você está começando, quer já começar aí com as embalagens bem reforçadas, tá? Então é isso que eu deixo para vocês, tá pessoal? É PP, liso, Rio Plastique e Cristal Copo. Não estou ganhando nada para estar falando aqui sobre essas empresas, mas eu posso estar ajudando vocês aí, tá? Então pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative seu sininho, para você não estar perdendo os próximos vídeos, beleza? Então pessoal, nosso conteúdo aqui é diariamente, que a gente traz para vocês, tá? Relacionado a empreendedorismo, tá? Renda extra, como você está trabalhando aí com pouco dinheiro e começando o seu primeiro negócio. Então o nosso foco aqui do canal é esse, tá? Então se você tem interesse, se alguém tem interesse aí, você pode estar compartilhando aí, indicando o nosso canal, beleza? Mais uma vez pessoal, agradecer aí aos inscritos, tá? As pessoas que estão visualizando, estão interagindo, estão compartilhando nossos vídeos, tá bom? Vou deixar minha gratidão a vocês aí, tá? E as pessoas que tem seu canal, que está se inscrevendo, tá? Aos poucos, eu estou se inscrevendo também no canal de vocês, tá? É que às vezes não dá para se inscrever no canal de todo mundo, que é muita coisa, é muitas pessoas, tá? E eu tenho muito trabalho aqui pessoal, dá trabalho produzir vídeo, a gente tem que produzir, editar, a gente tem que ter cabeça pessoal, um monte de coisa, não é apenas pegar o celular e sair gravando, tá? A gente tem que planejar, então às vezes não dá para fazer tudo de uma vez, na hora que a gente quer, tá pessoal? Então, se você tem um canal e se inscreveu aí, pode ter certeza que eu vou estar se inscrevendo no canal de vocês também, é só ter um pouco de paciência, tá pessoal? Então, é isso, o vídeo de hoje foi isso, tá pessoal? Compartilhe, comente, curta, tá bom? E segue o canal para mais vídeos. Tamo junto e até o próximo vídeo, te vejo, até mais!